Esperança para o mundo em termos de segurança alimentar, desenvolvimento rural, ações estruturantes que levem a melhor nível de vida e melhores condições sociais ao redor do mundo, especialmente em regiões mais necessitadas. Também representa uma promessa de lidar com situações emergenciais, e hoje estamos todos aqui sob o impacto dessa situação na Somália, que é tão crítica. Mas eu queria dizer que essa eleição foi, em primeiro lugar, uma decisão muito acertada, primeiro do presidente Lula e depois da presidenta Dilma Rousseff, de submeterem uma candidatura brasileira e, sobretudo, de terem escolhido um candidato com uma aposta vencedora. Essa aposta vencedora vem do fato de que as propostas que o professor Graziano levou à competição pela diretoria-geral da FAO foi baseada numa experiência bem-sucedida aqui no Brasil, uma experiência testada e também longos anos de trabalho e de estudo. Nós sabemos do preparo acadêmico, da obra do professor Graziano no campo do combate à fome e à pobreza, do desenvolvimento agrícola e também do seu trabalho como diretor regional da FAO à frente do escritório em Santiago. Como os senhores sabem, a América Latina nunca tinha ocupado essa diretoria-geral, de modo que é uma oportunidade para a nossa região, além do Brasil, demonstrar tudo o que é capaz de realizar e de colocar esse trabalho, essa experiência a serviço do mundo, onde ainda subsistem quase um bilhão de pessoas que sofrem insegurança alimentar e são ameaçadas pelo flagelo da fome. Eu acho que essa é uma ocasião também para expressar agradecimentos, e aqui eu não vou me estender, porque eu terei oportunidade no cocktail de mencionar todos os companheiros nos demais ministérios, obviamente agricultura, desenvolvimento agrário, meio ambiente e desenvolvimento social, estão entre os principais, e também do nosso pessoal do Itamaraty, que trabalhou de forma incansável, o nosso embaixador junto à FAO, o embaixador Antonino Marques Porto. Eu designei uma espécie de coordenador de campanha na reta final, o embaixador Rui Pereira, que teve uma especial energia e demonstrou um empenho sem o qual eu acho que nós possivelmente não tivéssemos sido bem sucedidos, então, muito justo que eu reconheça o trabalho dele, de uma enorme equipe, entre os quais estão alguns até aqui, Saulo Ceolin, é um deles, Milton Rondó, um pouco mais atrás, toda uma equipe jovem também, que trabalhou incansavelmente, de modo que eu estou muito orgulhoso desses assessores do Itamaraty, que nos ajudaram nessa empreitada. Uma grande missão ainda está pela frente, e sobre ela, ninguém melhor do que o professor brasileiro, para vos transmitir os seus planos, as suas ideias. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu, na verdade, estou terminando aqui meus 15 dias de férias, para reassumir o meu posto na FAO, no Chile, e vim a Brasília especialmente para agradecer a presidenta, com quem acabo de estar, e depois vim aqui ao Itamaraty, porque realmente acho que essa foi uma construção coletiva, vamos dizer, e que nós tivemos aqui no ministro patriota, aí o arquiteto dessa construção. Bom, Itamaraty realmente jogou um papel decisivo nessa vitória, a estrutura das representações brasileiras, todas se voltaram para esse projeto, e acho que a vitória é um reconhecimento de que o Brasil hoje representa uma esperança. O Brasil hoje é visto no mundo como aquele país que deu certo, como aquele país que pode mostrar aos outros um caminho de um desenvolvimento inclusivo. Eu queria relembrar o José de Castro. O José de Castro dizia que o marco que separa o desenvolvido do subdesenvolvimento é a fome. A hora que um país consegue eliminar a fome, ele caminha para erradicar a miséria imediatamente e passa a ser um país desenvolvido. Nós estamos justamente nesse limiar, que é o governo Dilma. E eu acho que esse reconhecimento internacional de uma experiência que deu certo no Brasil, e que é esperança para muitos países, é o que fez a aposta Brasil dar certo, sair vencedora. Eu quero também aproveitar para agradecer aqui, particularmente, relembrar se o ministro patriota foi o arquiteto dessa construção, o embaixador Rui foi aquele que comanda o guindáceo, a grua, que fez erguer aqui as partes mais difíceis, e fora os mestres operários aqui, como o Saulo, como o Celso, que eu vi aqui na entrada, o Celso França, e outros tantos aqui, Carlos Alberto, Hartog, que me acompanhou durante todo o tempo nas viagens, Tovar, que fez o papel do nosso porta-voz da campanha nos momentos mais difíceis, de modo que realmente foi um trabalho de equipe, trabalho coordenado, e isso é o que faz um time ganhar. O que faz um time ganhar não é ter um Pelé, um Maradona ou um Messi, como tem sido demonstrado ultimamente. O que faz um time ganhar é aquele time que tem equipe. Nós mostramos isso, mostramos um bom jogo, tivemos uma boa proposta. Eu acho que abre-se um caminho importante para o Brasil de explicitar, através da cooperação Sul-Sul, e dos vários mecanismos que nós temos desenvolvido, não só integrar a ajuda humanitária, a ajuda de desenvolvimento, que é também uma marca do nosso padrão de cooperação, mas no âmbito, por exemplo, dos BRICS, que nos apoiaram intensamente, a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, foram países que não só apoiaram o Brasil, como fizeram campanha pelo Brasil. Os nossos países latino-americanos, pela primeira vez, nós logramos uma unidade que incluiu os países do Caribe, que teve todos os 15 votos caribenhos, os países da América Central, todos, e os países da Unasul, unificados. Uma forte presença argentina, com quem nós sempre nos batemos no futebol, dessa vez eles eram parte do nosso time, e comandaram aqui os amigos do Grulac, para assegurar que nós tivéssemos um bloco unido na região de suporte à candidatura. De modo que foi uma série de ações, vocês sabem que a vitória foi por um voto, tinham 181 países e precisava atingir maioria, maioria, portanto, era de 91. Eu tive 92 votos. E esse um voto que deu a vitória foi um voto de cada um de nós, cada um que fez aquele gesto de um momento de uma conversa, de mandar uma carta, de dar um telefone, foi esse o responsável. Foi esse que deu esse um voto da vitória. Isso dá essa sensação de uma vitória coletiva que nós conseguimos alcançar. E hoje eu queria aproveitar aqui para agradecer a equipe do Itamaraty, que realmente fez a diferença nessa vitória. Muito obrigado. 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 O diretor-geral da FAO, Dr. Jacques de Uffe, fez uma reunião no último dia, 25, em Roma, onde colocou, vamos dizer, as funções devidas a cada uma das organizações colaboradoras, etc. Queria relembrar que a FAO tem um papel, nesses casos, não de protagonista da distribuição de alimentos, que essa função cabe ao Programa Mundial de Alimentos. A função dela é organizar esse processo, organizar as várias agências, em torno, inclusive, da Sistema Nações Unidas, que tem um grupo de trabalho de alto nível que é o responsável por essas intervenções diretas. O nosso avaliação, o nosso diagnóstico, é que o alerta foi dado a tempo. Há dois anos a FAO tem rememorado as dificuldades da região, que passou por uma seca de um ano, que se repetiu no segundo ano. Os mecanismos de alerta temprano funcionaram, os apelos foram feitos, mais uma vez, nós patinamos na hora de efetivar a ajuda. Essa tem sido a grande dificuldade que temos encontrado. E esse é um ponto que eu pretendo, a partir de janeiro do próximo ano, dedicar uma especial atenção, que é esse trabalho de coordenação interagencial para ter uma ação mais rápida, mais efetiva. Há falta de mecanismos operativos específicos para enfrentar esses casos, principalmente quando envolve situações de guerra, como na Somália. Isso não é uma coisa fácil de fazer, nem tem nenhuma bala de prata, uma receita mágica. Isso tem que ser a comunidade internacional ter consciência disso, e esse é um papel da ONU. E isso é que coloca em xeque esse sistema hoje. Nós temos que encontrar essa maneira de dar a resposta. Eu não sei antecipadamente, não tenho nenhuma, vamos dizer, pudor ou vergonha de dizer explicitamente, que eu não sei qual é a solução, mas sei que nós temos que encontrar uma rapidamente. O Fome Zero tornou, na verdade, uma marca hoje mundial de um programa bem sucedido de combate à fome. e de implementação de programas de segurança alimentar. O programa brasileiro é um programa bastante complexo, mas ele tem um lado importante. Eu queria destacar duas qualidades dele que fazem desse programa um programa hoje, vamos dizer, de referência. O primeiro é que ele gerou uma institucionalidade. Hoje o Brasil tem, na sua Constituição, um conjunto de leis que asseguram, asseguram a segurança alimentar como um direito de todo cidadão. No Brasil, é cidadão aquele que tem segurança alimentar. E compete ao Estado assegurar essa segurança quando ela não existe. Então nós temos, com base nisso, o programa, por exemplo, de alimentação escolar, o programa da menina escolar. Nós temos programas de atendimento especial à gestante. Nós temos programa de alimentação do trabalhador, etc. Um conjunto de ações afirmativas do Estado para assegurar uma alimentação de qualidade saudável a todos os brasileiros. Aquela, nas palavras simples do presidente Lula, assegurar três refeições por dia a cada brasileiro. Dar café da manhã, almoço e jantar. Além dessa qualidade da ação do Estado, os programas brasileiros têm uma participação da sociedade intrínseca aos programas. Então eles foram construídos e eles são operados com participação da sociedade civil organizada, o ANGs, e da iniciativa privada. Não há um programa desses brasileiros onde não haja essa participação social. Isso é muito importante, porque quem acaba com a fome não é um governo. É uma sociedade que decide acabar com a fome e implantar a segurança alimentar. Então é isso que faz, no meu entender, essas duas pilares que fazem os programas brasileiros tão atrativos no mundo. Nós já estamos fazendo isso. Eu, como diretor da FAO na América Latina, já levei o programa da merenda escolar com compras da agricultura familiar à América Central. Nós já temos uma política de assistência técnica da Embrapa aos países do Caribe. Nós já estamos trabalhando, em quase todos os nossos vizinhos aqui do Brasil, com programas de transferência de tecnologias sociais, seja na área da merenda, seja em programas de transferência de renda. Nós temos já levado, estendido isso. E agora começamos com a África. Programas de merenda escolar e o programa de compra da agricultura familiar estão sendo implantados já em dez países africanos, graças à colaboração da ABC aqui do Ministério de Relações Exteriores. Olha, nós conversamos muito e foi uma conversa até, além da hora prevista, como vocês puderam ver, a presidenta estava muito contente e ela estava muito interessada, tomou nota lá no seu caderninho de uma série de avaliações que nós fizemos sobre como o Brasil, o que o Brasil precisa criar na forma de uma institucionalidade para preencher essa expectativa criada. O que eu fiz ver a presidenta é que nós estamos justamente passando de um momento onde o Brasil era receptor de ajuda internacional a um país que quer se credenciar como um país que vai ajudar os outros países. E essa transição de alguém que acostumou a receber ajuda, colaboração externa, para um país que agora vai dar ajuda aos outros países, precisa de uma institucionalidade. Precisa reforçar uma série de órgãos no seu lado internacional, para tornar isso efetivo, para não ficar uma promessa, para isso efetivamente poder ser cumprido. Claro que os organismos relacionados à agricultura têm um destaque especial, porque já vêm em algum tempo tendo colaboração. Então a Embrapa, por exemplo, já tem uma oficina, um escritório no Panamá, a Embrapa já tem um escritório na África. Nós vamos precisar reforçar essa institucionalidade internacional desses organismos. Assim como outros ministérios que já vêm atuando no exterior. Nós vamos precisar de alguma coordenação desse processo, porque uma política de colaboração é uma política de governo. O governo tem que decidir essas prioridades, em que áreas, em que países, e os recursos alocados a isso. E ela pediu essa maior organização do Brasil e do país? Sim, ela pediu que a gente trabalhasse junto com o ministro Patriota. Nós vamos nos reunir amanhã. Eu vou transmitir alguns pedidos pessoais de ajuda, porque uma vitória coletiva tem que ser também compartilhada as suas responsabilidades. Eu assumo uma série de tarefas agora aqui pela frente, como delegação do meu país. Eu não sou mais um representante do Brasil. Eu vou ser um representante dos 191 países da FALC, mas que escutaram o Brasil, através do ministro Patriota, se comprometer, em nome da presidenta Dilma, avalizando aquela, vamos dizer, plataforma de campanha que foi apresentada. Então nós vamos realmente contar com essa colaboração para cumprir a nossa plataforma. Especialmente o primeiro item da plataforma, que é trabalhar pela erradicação da fome no mundo o mais rápido possível. e é um bom trabalho possível. Que é um representante do estado de saúde. Eu vou transmitir um representante do estado de saúde. E eu vou transmitir um representante do estado de saúde. Esses desastres naturais, secas, inundações, só fazem agravar uma instabilidade que nós estamos vendo, que vem nos preços das commodities, muito afetada pela instabilidade financeira. Vocês sabem que as commodities são indexadas em dólar, e qualquer turbulência nessa moeda afeta profundamente todos os seus preços. Quando você tem estoques pequenos, como nós estamos tendo ultimamente, nos últimos anos, se convencionou carregar estoques muito pequenos, pelo custo desses estoques. E isso torna qualquer acidente em uma área produtora muito instável, aumenta muito a voodatibilidade. O que eu acho que nós temos que fazer, primeiro, são mecanismos preventivos disso, no sentido de alerta. Nós temos que ter melhores avaliações dos impactos, porque isso gera muita especulação. Quando há uma notícia de seca em uma região produtora, os preços disparam muito mais pela especulação causada do que pelo efeito físico sobre a produção. Nós precisamos ter uma melhor avaliação desses estoques, portanto, a faltar trabalhando nisso. Nós precisamos ter melhores estatísticas disponíveis aos países do que efetivamente está acontecendo. Também nós temos que melhorar essa qualidade da informação para chegar aos produtores, que quase sempre não se beneficiam desses aumentos de custo. E, finalmente, eu diria que nós temos que trabalhar com uma ideia de estoques humanitários para fazer frente a essas emergências, principalmente aqueles países mais pobres e em situação de calamidade, como é o caso que nós já falamos aqui da Somália. e aí e Obrigado.